Música 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 Queia da Tua glória Música 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 Então, disse Ele Música Sou um homem impuro E os teus olhos viram rei O Senhor dos Exércitos Com a braça do altar Os teus olhos foram trocados Meu pecado foi perdoado Eu me abasto, Senhor A quem me enviarei? Quem? A de nós Disse eu Eis-me aqui Em mim, a minha, minha A quem me enviarei? A de nós Disse eu Eis-me aqui Envia-lhe a mim Santo, Santo, Santo é o Senhor Do exército, de toda a terra está Cheia da sua glória Santo, Santo, Santo é o Senhor Do exército, de toda a terra está Cheia da sua glória